Música Música Olha, ele vai fazer um foto agora, ó Agora, vai voar, meu amor Música 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 Estão servindo Como vai estar olhando? Ele está achando que a sensação é esse Ele sente a pressão Não precisa comer, é para esperar a costa Eu já volto Eu já volto Meu Deus, o céu está no céu Está O céu está no céu Vai agora Vai agora, filho Ele está no céu Ele está no céu Olha, olha a gente Vai agora Vai agora, vai agora Vai agora, vai agora Vai agora Vamos lá V полar Vão Vão Oh, ele está Senhoras e senhores, o nosso tempo de volta até Brasília será de aproximadamente 2 horas e 20 minutos Senhoras e senhores, o tempo de volta para Brasília será de aproximadamente 20 minutos O tempo de volta é para o local e o seu estado deve ser a universidade, mesmo se o signo correspondente está fechado O aeroporto tem três locomotores, um em frente e dois em trás Um deles é para as senhoras e senhores Para sua segurança, o aeroporto, o aeroporto, o aeroporto e o aeroporto E o aeroporto está feito com vocês, obrigado Agora está fazendo o aeroporto Por que está fazendo? Olha... Sim Está com medo Ainda está com medo O que é o aeroporto? O que é o aeroporto? Na hora? O que é o alí? A rua baby que ele ia! Fazia, olha! Estou tentando o barulho! Eu vou te fazer de cá queira! Quê? Eu vou te fazer de cá queira! Não, eu tenho aí! Eu vou te fazer de cá queira! Eu vou te ver de cá queira! Oi, tá voando! Senhoras e senhores, a partir deste momento o uso dos equipamentos eletrônicos está liberado, os telefones celulares deverão permanecer desligados durante todo o voo. Aparelhos multifuncionais que possuam o modo voo ou o modo avião somente poderão ser utilizados nessas funções. Obrigado. Senhoras e senhores, a partir do momento o uso dos equipamentos eletrônicos é permitido. Os telefones devem permanecer desligados durante todo o voo. Multifuncionais e comandos com o modo voo ou o modo aviado podem ser usados apenas nessas funções. Obrigado. Olha as nuvens. Lá embaixo. No céu. No céu. A nossa casa está lá embaixo. A nossa casa está lá embaixo. E tu tá fazendo o que? Um carro. Um carro? Que carro mais lindo, meu. Uhul! Vamos ao Brasil! Eu tô pegando... Brasilzinho, mãe. Brasilzinhozinho. No momento está 2 a 0 para o Brasil. Próximo, Brasil e Alemanha. De Davi Luiz. Brasilzinho, o gol. O Brasil acabou de ganhar. Fazer ganhar! Brasilzinho, o gol. Lá, tu vai ficar combinado. Hum? É. Quer ir lá ver os botões que eu te falei? É. Quer que venha? Ah, esse moço que dirige o avião, é só tio Luiz. Fala, garoto. Mãe! Então, a comissária de bordo pediu pra gente tirar a foto na cabine, só que o Vinicius ficou com medo de entrar. Então, o pai tirou a foto, vou colocar pra vocês verem. O Vinicius ficou com medo, eu tenho uma fobia entrar na cabine, eu nunca vi isso, mas foi ele que fez isso. O Vinicius ficou com medo. O Vinicius ficou com medo. O Vinicius ficou com medo. O Vinicius ficou com medo, com medo. O Vinicius ficou com medo, o Vinicius ficou com medo. Apenas um o outro, então se ele saiu um com medo. Obrigado.